1.113 casos de microcefalia foram confirmados pelo Ministério da Saúde no país. 67 diagnósticos a mais que na semana passada. 50 bebês já morreram pela doença. Pernambuco, Bahia e Paraíba são os estados com mais confirmações. Desde o início do ano, o surto do vírus da zika se tornou a principal preocupação de gestantes em todo o Brasil. Mas quando se trata de saúde, a atenção com outras enfermidades não deve ser descuidada. Nas contas da mamãe, falta pouco para a Sara nascer. Mesmo na terceira gravidez, Angela não esconde a ansiedade de ter outro bebezinho em casa. Estou esperando agora a hora, ansiosa para ela vir logo. Durante os nove meses de espera, não é só o corpo da mulher que transforma. O cuidado com a saúde deve ser bem mais rigoroso. Vírus e infecções presentes no ar, transmitidos pelo contato físico, podem ser prejudiciais para mãe e filho. Este ginecologista explica que mesmo doenças que possuem prevenção por meio da vacina, são alguns riscos. A sífilis, está certo? É a rubéola, é a toxoplasmose, é a hepatite e daí em diante, vários vírus e várias bactérias podem afetar o feto. O maior risco das infecções é que praticamente todas elas podem gerar malformação fetal e até abortos. A prevenção deve acontecer logo no início da gestação. O pré-natal é capaz de prever essas doenças e evitar que possam afetar o bebê. São vários exames para saber se ela já teve alguma moléstia, que ela pode causar malformação fetal, boa alimentação, vitaminas, suplemento de ácido fólico e ferro e acompanhar um médico pré-natal mensalmente. Desde as primeiras semanas, Angela fez todos os exames para controlar a saúde dela e da filha. Este ultrassom revelou apenas ganho de peso do bebê, nada grave. Mesmo assim, o zelo continua. Tudo bem é com saúde, né? Com muita saúde, se Deus quiser. Fé em Deus.